E aí galera, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês sobre o funcionamento das funções desse rádio, tipo assim, músicas pelo pendrive, músicas pelo cartão USD, vou mostrar o funcionamento dele. E falar para vocês pessoal, e antes de eu prosseguir com o vídeo, para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações, se for possível, deixar o seu like. Então pessoal, vou mostrar para vocês que quem adquirir esse rádio e querer usar a função do pendrive, vou falar para vocês que a leitura dele do pendrive não é qualquer pendrive que aceita. Eu trouxe isso aqui até de, como é que se fala, de comparação que temos que, esse aqui aceita todos os pendrive, que esse aqui não é todos os que aceitam, vou mostrar para vocês. Olha só quantos pendrive que eu tenho aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vamos lá, começando com esse. Ó. Embola. Sim, a pessoa vai falar, ah não, mas... O pendrive que está com problema. A gente vem aqui. Nesse... Deixa eu pausar aqui, peraí. Deixa eu desligar aqui, peraí. Esse aqui, que eu comprei na Shopee também, isso que eu comprei na Shopee quer dizer, paguei R$16,00. Paguei R$16,00, pois estava quebrado e eu não sabia. Aí vem aqui, ó, o mesmo pendrive. Não é querendo falar mal não, mas quem comprar, fica em... Deu para ver que funciona. Então, eu estou fazendo isso aqui para a pessoa comprar e não achar que o aparelho está ruim, pessoal. Entendeu? Vamos lá. Esse pendrive aqui da... Da mesma marca desse daqui. Que é o tal da Kingston. Só que esse aqui é um modelo antigo. Está para vocês aqui, pessoal. É para funcionar a leitura do... Tem que ligar aqui, ó. Vamos lá. O que é isso? Esse funciona de boas Vou mostrar o volume para vocês pessoal Ele vai até o volume 30 Pausar Tirar Já para vocês Este pendrive aqui De ferro Sem marca Comprei na falida vova Está vendo? Não lê Eu tiro Coloco no nosso amiguinho Vamos ver se vai ler também Funcionou de boas Entendeu pessoal? Só estou fazendo uma comparação Para vocês verem Que não é todos os tipos de pendrive Que ele funciona Agora pessoal Vou testar junto com vocês O que eu não testei ainda É o cartão de memória Vamos lá ver Ok SD Funcionou Funcionou pessoal? Não estou deixando mais Pois vai dar Direito a autoral Então pessoal Ele funciona Ele funciona Bem o pendrive Funciona bem o cartão de memória O auxiliar também Funciona de boas Só deixando claro Para vocês E não é todos os tipos De pendrive Que ele lê Alguns ele lê Outros eles não lê Entendeu? Ele tem essa coisa nele Pessoal Falando mais uma Mais umas informações rápidas Para vocês Ele É um rádio Que só tem FM No começo No primeiro vídeo Eu falei que tinha AM também Mas não tem Tá bom? E Ele Deixa aqui Vou mostrar para vocês Ele funciona Na tomada Ele tem Ele tem função relógio Que você pode Editar por aqui Tá vendo? E botar também Para despertar Para vocês Que necessita Está para vocês também Deixa eu baixar A antena dele aqui Porque aqui Não tem nenhum Suporte direito Para fazer o vídeo Eu faço por teimoso Está aqui A traseira dele Tá vendo? Rádio Bombox Com entrada USB Frequência Modelo RBM PFS 11 AC Frequência de 87,5 A 108 MHz A potência dele Pessoal É de 3 watts De RMS Aqui está o serial Dele Também pessoal Olha lá Produto importado Por áudio motor Comercial Avenida Geraldo Fé Esse aqui Esse aqui É lá Fabricado na China Mostra aqui para vocês Pessoal Também que ele funciona E funciona a pilha Está vendo? Pilha média São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 São 9 pilhas Acho que são 9 9 e 6 Que gastura Para fechar Dá uma parada aqui Para fechar Depois eu volto Então pronto Depois de 3 horas Eu consegui fechar Falar mais um pouquinho Só do FM dele E vamos parar com o vídeo Pois já está passando Muito Do tempo Estou demorando muito Como pode ver A antena dele Não é uma antena Muito grande Mas Quebra um lugar Pois é um rádio FM Para pegar as estações locais Liga aqui Para vocês verem Vocês que querem escutar O FM dele Como chega da caixa Se você vai E aperta Liga Já estava ligado Liguei Quando liga Apaga a luzinha Para procurar as estações É só você deixar Clicado aqui Está vendo? E vai procurar as estações E faz a busca Automática Está vendo? Como todos já sabem Quem acompanhou meus vídeos Desde o começo Aqui é muito fraco Para as estações Rádio Tupi Não pega É só pegar lá fora Lá no quintal Onde os gatos Ficam Lá funciona Vamos ver se é a JB Aqui é a Rádio Show Pronto Não tem muito o que falar pessoal Mas É isso Não tem muito o que falar Pessoal Obrigado a todos Que ficaram até o fim Se for possível Se inscreva no canal Ative o sininho De notificações Pessoal E antes de De deixar vocês com Deus Dizer adeus para vocês Lembrando Não é todo o pendrive Que funciona Aqui pessoal Para escutar suas músicas Entendeu? Entendeu? Uns funcionam Outros não Aí vocês Tem que ver Qual pendrive melhor Que vai funcionar Quando você Adquirir o seu Tá bom? Quem não sabe Eu comprei Esse radinho Aqui No vídeo anterior Eu comprei Na Na Rádio Shop Comprei Chegou de boas Eu paguei 100 nele Acho que nem Vende mais lá Aqui só tinha 13 Quando eu vi A última vez Paguei 100 nele E paguei 45 de De frete CEDEX Demorou para ser postado Mas quando postou Chegou em um dia Tá bom? Agora sim pessoal Obrigado a todos Fique com Deus Desculpe pela demora Do vídeo Pela demora Desculpe pela demora E até o próximo vídeo Fui